No terceiro trimestre deste ano, a ESGAS registrou lucro de R$ 49,5 milhões, valor quase 7% maior, ao comparado do mesmo período de 2023. Esse resultado foi impulsionado pelo aumento no número de unidades consumidoras, que passou de 83 mil em setembro. Atualmente, a rede de distribuição da ESGAS chega a 569 quilômetros no Espírito Santo. As exportações de café alcançaram um novo recorde de 1,7 bilhão de dólares. Com isso, o grão superou a celulose, tornando-se o principal produto da pauta de exportações do agronegócio do Espírito Santo. O resultado é puxado pelo aumento dos envios de Conilon, que tiveram um crescimento de 123%, partindo de 2,7 milhões de sacas entre janeiro e outubro do ano passado, para 6 milhões no mesmo período deste ano. O grupo Lamoya, dono da indústria capixaba de sorvetes das marcas Paletitas, Luigi, Real Gelato e Açaí Natuzon, vai investir R$ 90 milhões para construir uma nova fábrica em Piúma. Ela vai abrigar uma loja suspensa com vista para a operação, além de Eliponto e um centro de eventos. A expectativa do grupo é de que ela se torne o ponto turístico mais visitado do sul do estado. Música Música